Olá! Seja muito bem-vindo ao canal Palavra de Especialista Nakata. Hoje nós vamos falar sobre a substituição dos amortecedores traseiros do novo Toyota Corolla ano 2020. Vamos lá? Início do processo de desmontagem. Com o veículo no elevador, solte e retire a roda. Nesta geração do Corolla, a Toyota fez algumas mudanças na suspensão traseira. O eixo de torção foi substituído por links. Em função disso, a Nakata desenvolveu um novo amortecedor para este veículo. Portanto, quando você for fazer a substituição desta peça, verifique antes se o amortecedor novo é o correto para este carro. Essa informação você pode buscar através da etiqueta do produto ou no nosso catálogo online. Com o soquete 22mm, extensão e um cabo de força, solte a porca inferior do amortecedor. Com a chave estrela 22mm e outra de 12, termine de soltar a porca. Com duas chaves 17mm, solte a fixação da bieleta. Com uma chave Allen 6 e uma estrela 17mm, solte a outra fixação e remova a bieleta. Abaixe parcialmente o veículo. Agora com o soquete 17mm, extensão e um cabo de força, alivie o torque dos parafusos superiores do amortecedor. Não remova os parafusos ainda. Com uma chave 14mm e cabo de força, alivie o torque do parafuso do braço superior. Dica! Não tente soltar a porca. Ela é cravada no braço superior. Abaixe o veículo até que as rodas toquem levemente o solo. Com o auxílio de um macaco e um calço de madeira ou borracha, apoie o braço inferior. Levante cuidadosamente a suspensão, comprimindo levemente a mola. Agora, retire o parafuso do braço superior. Com a chave 17mm, remova os parafusos superiores do amortecedor. E então, retire o amortecedor. Prenda o amortecedor na morsa e com uma chave de fenda, retire a capa protetora. Com um soquete especial 17mm e uma allen 6, mais uma combinada 22mm, retire a porca superior do amortecedor. Com um amortecedor fixo na morsa, faça o escurvamento. Monte o kit, mancal, coifa e batente. Aplique na porca um torque de 25 Nm. Monte a capa protetora. Agora, instale o amortecedor na suspensão. Dica, atenção ao encaixar o mancal do amortecedor na carroceria do veículo. Instale os parafusos de fixação superior e aplique um torque de 55 Nm. Instale o parafuso de fixação do braço superior na manga de eixo. Aplique um torque de 73 Nm na cabeça do parafuso. Abaixe e retire o macaco. Com o carro no alto, instale a bieleta e aplique um torque de 75 Nm em ambas as porcas. Com o auxílio de um cavalete especial e um calço, comprima levemente a mola. Instale a porca inferior do amortecedor e aplique um torque de 125 Nm. A compressão da mola é importante para evitar danos à bucha inferior do amortecedor. Por fim, instale a roda e aplique um torque de 110 Nm nas porcas. E aí, gostou dessa dica? Quer saber mais? Então siga a Nakata nas redes sociais, ative o sininho para receber notificação quando um vídeo novo estiver no ar. E até a próxima!